Ele tem frustrações, ele passou por experiências malignas na infância, ele desenvolveu um complexo de inferioridade. Só que quando chega no poder, o complexo de inferioridade vira complexo de superioridade, né? É uma enantiodromia, uma tendência de compensação da natureza do inconsciente. Surge o tirano, surge os primeiros tiranos da história, que é a psicopatologia do ego, né? Quando o ego deixa de ser um indivíduo harmônico com ele próprio, harmônico com o meio ambiente, cooperativo, e passa a ser um tirano competitivo que vai violentar os outros. Nasce o vilão. A gente vai ver, por exemplo, no filme do Coringa, né? Mas eu acho que a cena mais importante do filme é aquela cena que ele pega o prontuário médico da mãe dele e arranca do guechê do hospício, né? E ele lê no prontuário que ele foi achado, acorrentado no móvel da casa, sendo violentado sexualmente pelo padrasto com cooperação da mãe, que estava psicótica. Essa cena que é a origem do trauma, né? Ali. Aí ele rompe totalmente e começa a matar. É dominado pelos arquétipos sombrios, é dominado pelo sentimento de tirania, que é um sentimento que está aí há muitos milênios, né? A história humana é cheia de histórias de tiranos, de violentos, de assassinos que ascendem ao poder. Esse filme, ele teve grande impacto justamente por isso. Ele fala de muitos casos que a gente conhece. Ele fala de muitas histórias que a gente conhece. Todos esses comportamentos antissociais, violentos, são na verdade crianças que passaram por experiências muito malignas, experiências muito destruidoras e elas estão se vingando da sociedade que produziu elas. E o que o indivíduo muitas vezes não percebe é que ele está sendo dominado de forma automática e está só perpetuando trauma, né? Para se vingar de experiências malignas que sofreu na infância, só que ela cria novas experiências malignas, traumatiza novas crianças e gera novos vilões. E isso vai crescendo como uma bola de neve. É o mecanismo de transmissão do trauma, né? E isso quando está no nível do assassinato, né? Do roubo do dinheiro público, né? Na desgraça coletiva, que é o que a gente está vivendo no meio no Brasil, é porque isso virou uma cultura, né? Isso não está sendo combatido pela tribo. Isso está sendo promovido pela tribo. Eu acho que o filme do Coringa é muito bem meritório também nesse ponto, quando mostra as condições de vida que ele vive. Quando mostra aquela coab lá no Nova York, todo mundo fodido, todo mundo ali destruído, e todo mundo humilhado, aí ele vai na terapeuta, a terapeuta está lá sentada, não sei o quê, e aí fala para ele depois que cortaram ela e que o programa acabou, a gente está cansado de ver isso acontecer aqui. Eles fazem programa de governo de dois em dois anos, porque brigam dentro da própria gestão, o programa é destruído, aí ninguém tem assistência contínua, os pacientes não são vistos de maneira acompanhada, e aí vai dar vilão, vai produzir vilão. É máquina de produzir vilão. A psicopatologia da colonização que o Freud falou é máquina de produzir vilão. É máquina de produzir gente violenta, é máquina de produzir gente magoada, gente ressentida, gente que vai se vingar, gente que vai sabotar. Estamos presos no Brasil nesse momento, nessa cultura, que é a cultura do chimpanzé bípede que acha que é Deus Solar e que vai se vingar da tribo, porque a tribo sacaneou ele quando ele era pequeno.